Galera, eu esqueci Eu esqueci de De clicar pra gravar, então vocês não viram O começo dessa luta Tinha sido legal, mas infelizmente Nossa, o cara deu counter Ele achou que eu ia dar um ice Ué Cadê os ataques desse cara? Vou dar freezer Deu nada Ué, e agora? Ele deu final gambi? Dar empate? E aí? Não fica como se ele que ganhou. Tá, o que aconteceu aqui enquanto isso? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu só pegar minha recompensa do dia aqui. Tá, deixa eu explicar pra vocês aqui, galera. Seguinte, eu farmei os ficachos que eu prometi pra vocês. Olha o tanto. Não evoluí ainda, porque eu ainda tenho energia pra gastar. Então eu vou juntar um pouco mais. E hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona o PVP do jogo, tá bom? Eu só tenho esses quatro bichinhos. Eu vou até tirar mais um aqui, que esse aqui não tá fazendo nada. Esses dois aqui eu tô usando só pra capturar. E esse tanto de Pikachu que eu peguei pra depois a gente evoluir aqui no nosso Raichu. E a gente vai batalhar dessa maneira. Simbora. Ó. A gente tem potencial aqui. E vai pro Garchomp, que eu já tenho certeza. Então eu vou dar Nash Plot. No outro servidor, é porque vocês não viram. Várias... Olha, o cara não foi, mano. Como assim? Entendi, foi nada. Eu dou o Nash Plot. Já que ele... Invocou a chuva pra nós. Nossa! Arrancou pra caramba. Beleza. Thunder. No outro servidor... Agora era a hora que a galera me vinha com Garchomp. No caso, Gable. Mas dessa vez ele se ferrou. Porque o pai tá preparado. Tô falando pra vocês que esse Pikachu vai virar lenda ainda. Eu ainda quero colocar a Grassic Note nele. Aí ele vai ficar com Grassic Note, Thunder e Surf. Já era. Extreme Speed vai vir aqui, não vai? Vou dar Thunder. Mesmo level que eu praticamente, tá galera? 36, eu tô no 39. Eu ganhei agorinha fazendo algumas quests. Bunny, eu acho que ele também tem... Cara, eu vou dar descarga porque... Às vezes ele tem que fazer coisa de embora. Mas, apesar de que... Se ele tiver habilidade é porque ele comprou, né? E eu não acredito que o cara compraria uma habilidade pra um Bunny. Sendo que ele poderia colocar no bichinho mais forte. Esse aqui é um dos problemas que eu tô... Ih, o cara até saiu. Beleza. Ganhamos uma. A gente precisa ganhar três pra ganhar esse prêmiozinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer três no mesmo vídeo. Ó, aqui com certeza esse cara vai lançar o bichinho dele lá. Tô contando que ele faça isso. Nossa, arrancou muito, viu? Tá, eu vou de Thunder mesmo. Que eu acho que... Nossa, não matou o Cracks, velho. Ah, não acredita que eu perco, galera. Aqui eu perco. Vamos ver quantos que eu tô levando de Burn. Nossa, mano. O cara deu muita sorte. Quanto? 20. Dá pra me derrotar esse e mais um só. Tá bom, né? Levamos dois. Guardos finalizam o resto, talvez. Deixa eu ver se eu já vou de base agora. Nossa, esse banner quebrou nossas pernas. Acho que agora eu vou, né? Cara, eu vou de Articuno. Vou jogar seguro. Dá Freezer D aqui. E é isso? Já era? Olha aí. Olha aí, galera. Olha o problema. Ah, mano. Agora eu vou ficar. Nossa, o cara me tacou um Thunder e não errou, mano. Freezer D. Nossa, ele errou o Thunder. Caracas. Já era. Já era, Raichu. Vocês podem estar se perguntando por que ele é level mais alto e ele tá apanhando, galera. É porque os meus bichinhos, eu só nupei level, mas eu farmei bastante. Tá, eu vou dar Freezer D, porque essa skill aqui, galera, ela bate em Pokémon de água. Olha lá, Freezer D, oponentes, causa dano no oponente Freezer. Não, agora eu vou ali no Boba Pidmoso pra vocês como é que é. Cara, ele tentou dar um Earth Power. Será que ele pensou que ia trocar? Será que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona essa skill? Aguenta só um pouquinho aí, vocês vão ver. Por fim, o Gyarods. Vou usar esse aqui mesmo. Olha o tanto. Olha o tanto que dá dano, mano. Se o cara tivesse matado aquele Pikachu nosso ali no início, ele também tinha sweepado o time dele inteiro, né? A grande verdade é essa. Ó, ganhei uma caixinha. Tem que esperar, né? Aqui, galera, ó. Prêmio. Beleza? Agora a gente tem que ganhar mais duas pra ganhar cinco. Se eu não engano é três, cinco, nove, algo assim. Ixi, aqui eu não ganho, não. Aqui não dá não, galera. Aqui não dá mesmo. Essa galera... Olha isso, 44. Tá o pá, dona. Ó, eu sou mais rápido, pelo menos. Olha o tanto que eu preciso... Ixi, ainda quebrou a defesa, mano. Só se o Thunder desce crítico, porque ela tem muita defesa. Aí, ó. Arrancou nem a metade. Ó, paralisou. Ah, mesmo assim. Aí, aí trollou, galera. Aí... Aí deixa a gente sair justo. Tá, eu vou tentar fazer o seguinte aqui. Vamos ver se ele vai deixar o... Se ele deixar o... Pelo menos uns dois... Uns dois buffs aqui e ele errar os ataques. Aí, ó. Um já foi. Acho que uns três buffs eu levo ele. O time, né? Ah, mano. Caracas, mano. Hipnose quebra demais, mano. Olha isso. Cara, hipnose funciona nesse jogo mesmo. Não tem jeito. Olha isso. Ah, mano. Aí, aí é troll. Ah. Eu tô quase upando um ganger só por causa disso, galera. Só por causa disso. Agora foi nossa chance de ganhar do maluco. Aí não dá, não. A gente não passou nem da Gardevoir do cara, pô. Ele tem um monte de bicho forte ainda. Olha aí o Chandelure aqui mesmo. Só se eu buffar a Quartimuno. Perdeu esse ataque ali. Eu até que tenho um buffzinho de defesa aqui no Snorlax, mas... Ele tentou dar o Inferno. Tá, vamos ver se... Vamos ver se um Crunchzinho dá aquele efeito legal. Mais um a gente derrota ele. Se ele não acertar esse Inferno, né? Porque se acertar ele dá Burn. Aí. Se esbrilho, mano. Agora já era. Aí, pra poder sair da luta, galera, tem que ter no mínimo cinco rounds, tá? Aí, ó. Agora que liberou pra me sair. Ah, não. Eu perdi na hora que o... Que o bichinho lá foi de base. Olha isso. Tinha um Charmin ali inteira. Se eu não tinha nem nada pra atacar esse Charmin. Olha aí. Giga Drena. No começo, assim, quem tem Ultra-Raro sai na frente demais, tá ligado? Aí, pronto. Acabou. O que eu ia mostrar pra vocês mesmo? Deixa eu ir mostrar alguma coisa. Nossa, faltou só um pouquinho, ó. O que eu ia mostrar pra vocês, galera? Acho que terminou aqui, ó. Quer ver? Aí, ó. Pronto. Peguei o baú todo. Não, pegou não. Ué? Nossa, falta... 47, 48, 49. Nossa, tem que fazer mais um pouco de quest aqui. Nossa, eu parei o vídeo de PVP pra ficar vendo isso, hein? Tá, deixa eu voltar a fazer batalha lá. Fazer só mais uma pra ser a saideira. Vamos ver se a gente ganha mais duas, pelo menos, pra ganhar esse próximo baú aqui. Ó. Vai um poder free ali. Cara, ele podia tanto mudar pro bichinho lá. Cara, um Hydro Pump deu pra segurar. Eu acho que eu seguro mais um. Se ele acertar, né? E ele acertou, mano. Ou ninguém erra nada nesse jogo. Incrível. Como é que pode um jogo desse? Tá, bora. Tô, tô tercendo que eu seja mais rápido que todo mundo no time dele agora. Daqui pra frente. Aí, ó. Sabia que ele ia fazer isso. Todo mundo faz isso. Só que vocês vão se ferrar comigo, né, mano? Porque o pai tá preparado. O problema é que o Pikachu não tá conseguindo passar de dois, né? Eu acho que eu sou mais rápido que ela. Certeza que essa butterfly tá aqui só pra dar sleep que o Verdense. Olha lá. Olha o kick ataque chegando. O surf. Thunder. Uau, o cara já até saiu. Engraçado. Os caras têm mais level que eu. E tão levando um coco mesmo, assim. Mais um pra ser a saideira. Mas eu acho que ainda tem um prêmio aqui pra oito vitórias, ó. Só que a gente vai ficar aqui até isso, não. Só essas aqui. Só pra vocês darem uma olhada como é que tá o time mesmo. Time de quatro Pokémon. Vixe, aqui o bagulho vai ser de verdade, viu? Tomara que ele vai pro Dupa. Tô contando com isso. Não foi. Mano, ninguém vai, né? Deu real inch. Dá um body slam aqui, vai que paralisa. Olha aí, que coisa boa. Ó, dá pra mudar a câmera, galera. Crunchzinho. Nossa, não quebra a defesa, não. Nossa, como que eu errei um body slam, mano? O treino é 100%. Nossa, o cara acertou um dragon rush. Dragon rush. Um dragon rush. E eu errei um body slam. Que é 100%. Olha o one sent power. Se ele bufar, eu ia ficar bolado. Vamos tentar o Pikachu de novo. Vai que ele só ataca a gente. A gente tá no lucro. Ele não me deixa bufar. Eu podia ficar paralisado. Aí. Caraca, mano. Ai, frizz verdinho, então. Já era. Cara, não deixa eu... Eu ser feliz, pô. Aí você que me quebra, ó. Vou tentar um se antipower porque eu quero ver se eu me buff. Nossa, eu tenho que apanhar. Cara, e o buff não vem, hein? O buff não vem de jeito nenhum. Que isso, mano? Tá tímido? Ixi, agora o bagulho fica louco. Ó, eu bati primeiro. Nossa, achei que a gente ia perder agora. Frizz verdinho. Ah, é... Nossa, era isso que eu... Aquela hora que eu fiquei procurando o que eu ia falar. Eu ia mostrar pra vocês sobre essa skill. Ixi, esse umbro tem uma cara de ser forte. E é mesmo, ó. Mas achei que dá pra finalizar ele, viu? Tá arrancando 24 ali. Tô arrancando 120. Ah, aí zoou. Nossa, aquele tô, ó. Já, mais um aqui já era. Santo crítico, hein? Nossa, o cara pegou a achar esses specs, ó. Frizz verdinho. Nossa, esse é muito bom. Nossa, ele vai morrer de vacilo, ó. Em vez de ele ter atacado. Ah, morreu. Nada, mano. Cara, eu vou dar um Nash Pot agora. Bem que eu tô achando que o meu erro é tentar dar Nash Pot em tudo, né? Que toda vez que eu faço isso, eu levo um... A gente tinha muita coisa pra ele fazer, não. Mesmo se ele me envenenasse, como só tem dois bichinhos, eu não morreria no Poison, não. O problema é quando ele inicia a partida. E agora, por fim, eu acho que eu ganhei o prêmio lá, né? Ah. Milagre dele não ter colocado esse dupla no início. Ó, ganhei mais um. Chester aqui. Aí, ó. Pronto. Ah, não. É 10. É 10, galera. Pagar mais um prêmio. Quando eu tô afim de jogar mais... Não tô afim de jogar essas 10, não. Eu tô muito chateado que eu tenho que descobrir como é que eu vou completar isso aqui pra me ganhar essa recompensa aqui, ó. E o pior é que eu já fiz todas as quests. Só se eu fosse completar mais 6 aqui, ó. Mas não tô entendendo porque ele não tá contando todas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah... É isso aí, galera. Então o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreveu no canal. Comenta aí embaixo se você acha. Eu vejo vocês pro próximo vídeo. E tchau.